Então, quando você está batendo, você vai precisar sentir essa proporção de potência barra espinha. E isso eu acho que vai ser uma coisa meio disruptiva para você, porque sempre era, vamos dar na bola. E agora é como se você tivesse que bater mais suave. E isso não quer dizer a cabeça da raquete vir mais lenta. A raquete vir lenta. Não é você chegar, ah, então é para bater suave, ah, então vamos bater assim. Não, eu venho aqui, a minha raquete vai, mas eu estou solta. Mas a sensação de menos potência, de menos força, você precisa sentir. Mas não é a cabeça da raquete vir mais lenta. Ela vai continuar vindo rápido. Primeiro conceito. E uma outra coisa super importante é o seguinte. Nessa ansiedade de ver aonde vai a bola, a bola vem vindo. Quando ela quica, você já meio tipo, cara, já entendi onde a bola vai quicar, já vamos começar a olhar um pouco para onde ela vai. E não. Na hora que ela quica, ela ganha velocidade, você precisa redobrar a sua atenção, porque você precisa entender o tipo de efeito que a bola veio, se vai quicar e vai entrar muito, ou se vai entrar médio. Então a bola quica, você tem que ficar olhando para a bola o tempo todo e fazer o contato para você entender o tamanho dela. Porque é muito comum, a bola quicou, ah, vamos começar a olhar ali. Então fica mais no você. E aí, obviamente, depois que a bola sai da sua raquete, você tem que abrir o seu campo de visão para ver o que está acontecendo do outro lado. Se a sua bola foi boa ou ruim, se o seu adversário está chegando bem ou mal. O que a gente chama de abrir a visão e fechar. A gente já te comentou isso. Quando a bola está chegando, eu vou fechando a minha visão. Eu não tenho ideia do que está acontecendo ali, porque o meu foco é na bola. Quando eu bato a bola e ela sai, eu abro o meu campo de visão. Solta a terminação. Aí. Então, eu vou fechando a minha visão.